Salve, salve família! E aí, tudo bem com vocês? Começamos mais um vídeo aqui no canal. E o assunto de hoje é o quê? Compensa vir para o Japão em 2022? Vem com a gente! Compensa ou não compensa vir para o Japão em 2022? Depois de toda essa crise que o mundo está passando aí, tem muitas pessoas que estão em dúvida em relação a vir ou não vir para o Japão em 2022. Por quê? Uns falam que está de um jeito, outros falam que está de outro jeito, que dá, outros que não dá. Não é errado o que essas pessoas estão falando. Cada um tem a sua opinião. O que você tem que levar em consideração é de qual perspectiva que essas pessoas estão falando. Às vezes, meu, elas estão falando de uma situação que elas estão passando que, de repente, agora é negativo, mas já passaram por situações boas. Ou perderam emprego, ou estão numa região que não é boa, ou estão numa fábrica que não é boa, entendeu? Então, tem todas essas questões aí. Eu acho que você tem que fazer um apanhado geral. Espero que esse vídeo também te ajude e some na sua vida para você colocar o que é necessário na balança e ver se isso é bom para você ou não, se compensa você vir ou não. Cada um vai saber se dá ou não dá por N motivos, tá? A real, antes de começar a falar a respeito do que acontece aqui no Japão, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, o Japão, ele também está em crise, né? Mas a crise do Japão, eu creio que ela seja diferente dos demais países. Por quê? Porque tem um porém aqui nessa crise do Japão que quase ninguém fala. O Japão não parou. Os outros países, todos pararam desde 2020 para cá. Todos os países praticamente pararam. Tem questão de lockdown, isso e aquilo, e é para ficar em casa ou não? É para sair? É quando sair? Não sair? Enfim, vocês sabem muito bem o que aconteceu no mundo e ainda o que está acontecendo. Está bem melhor? Está bem melhor. Mas no começo nós estávamos assim. E tudo que está acontecendo agora nesses países diz respeito àquelas escolhas que fizeram lá atrás. O Japão fez o quê? Eu vi muitos portais de notícias brasileiros falando Ah, o Japão é um exemplo disso e daquilo. Mas não pegavam uma coisa como exemplo. Dava exemplo do povo que usava máscara, que usava não sei o quê, mas não dava exemplo de uma coisa. Que era o quê? O Japão não parou. As fábricas não pararam. Os comércios não pararam. Houveram o quê? Algumas restrições. Quando aumentavam os casos, eles engrossavam a voz. Ah, não. Então não dá para fazer isso aqui. Tal comércio funciona até tal hora. Não pode ter isso ou aquilo. Mas não parou. Não parou por quê? Porque eles se preocuparam com a economia. Eles, de uma certa forma, se preocuparam com as pessoas. Porque se eles param também, aqui no Japão, quem não trabalha, não ganha. E nós estávamos todos perdidos por aí. Enfim, tem esse lado? Sim. Mas é óbvio que eles estavam preocupados com a economia do país. É óbvio. Eu vou falar para vocês o porquê. Às vezes não estarem olhando para as pessoas diretamente. Indiretamente, eles podem pensar assim. Ah, não. Se nós não pararmos essas fábricas aqui, nós vamos dar emprego. Eles vão poder receber e se sustentar e tal. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Acontecia um caso dentro das fábricas. Isso aconteceu comigo. Pessoas que trabalhavam do meu lado. Que ficaram contaminadas. E a fábrica não avisava. Nós é que perguntavam. Mas eu fiquei sabendo, assim, a pessoa postou em rede social que pegou o vírus, assim, assim, assado. E aí eles, ah, é tal, é, 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 precisa tomar cuidado se tiver algum sintoma. Mas não avisava, ou seja, para não parar, para não diminuir o quadro de funcionários na linha. Olha só. Entende? Essas coisas aí, nenhum portal de notícia falava. A mídia não falava a respeito disso aí. Eles estavam preocupados com o quê? Com a economia do país. E foi exatamente isso. A economia continuou rodando. As fábricas continuaram rodando. E algumas fábricas alternaram ali os quadros de funcionários. Um trabalhava assim, outro assim e tal. Mesmo assim, as empreiteiras, na sua maioria, pagavam 60%. Outras pagavam 90%. E teve empresas que pagaram 100% para os seus funcionários ficarem em casa. Então, pensa comigo. Totalmente diferente de outros países. Pelo menos que eu conheço, tá? Ao meu conhecimento, totalmente diferente. Então, o Japão não parou. Voltando. Compensa vir para o Japão em 2022? Então, leve em consideração aí tudo o que eu falei até agora. É muito louco. Porque, às vezes, as pessoas não falam sobre isso, cara. Isso aí não pode acontecer. Isso não pode ser levado em consideração. Comparação com outros países. Aí tem outras questões. O Japão, embora não esteja com aquela crise, ele tem acompanhado também o que tem acontecido no mundo. Tudo influencia. Todos os países estão interligados. Principalmente os países do primeiro mundo. Acontecer alguma coisa com o dólar, automaticamente o Japão é influenciado. As coisas têm aumentado. As coisas têm aumentado. Há 10 anos atrás era 3%, por um exemplo. Agora já está em 10% o imposto sobre os serviços e imposto sobre os produtos. Eu lembro quando eu cheguei, quanto eu pagava e quanto nós estamos pagando agora. Subiu a conta de luz. Aumentou. Eu fiz um vídeo. Assista esse vídeo que eu fiz a respeito do custo de vida no Japão em 2022. É um absurdo. A conta de gás aumentou. A conta de água aumentou. Então, tipo assim. Só que o salário. O salário não aumentou. Os produtos aumentaram. Você vai no mercado. Cada dia que passa. Eu também fiz um vídeo aqui a respeito de mercado, falando a respeito de preço. Assistam. É muito legal. E vai te deixar informado a respeito da realidade do Japão em relação a mercados. As coisas aumentaram. Você vai no mercado, você já não compra o que você comprava com determinada quantia de dinheiro. E a realidade no Japão. Isso implica em crise? Não. Não é em crise. É o que está acontecendo no mundo inteiro. Isso é gradativo. Ele tem aumentado gradativamente. Vai parar? Eu creio que não vai parar. Eu creio que não vai parar. Segue assim um ritmo não tão acelerado, mas ele é visível e perceptível. Que há sim um aumento do preço nas coisas no Japão. Só que agora eu quero falar pra você. Salário aumentou? Não. Se você for pegar ali e fazer um balanço a respeito do salário no Japão, ele não aumentou, meu. Ele não aumentou. Você vê esse mesmo valor aqui sendo pago hoje? Há anos atrás também já era pago. Ah, mas tem firma que tá pagando R$1.800. Mas há tempos atrás também pagava R$1.800. Por quê? Porque são serviços, cara, que você vai lá e deixa seu couro. São serviços que são muito puxados. Entendeu? E aí tem o serviço de média ali de R$1.400, R$1.500 que paga no Japão inteiro. E antigamente também tinha o mesmo valor, até maior. E você gastava bem menos. Agora, dá pra se viver aqui se você tá no Brasil e você vive uma situação em que você não consegue dar o mínimo pra tua família, uma alimentação digna, que é o básico. Eu tô falando do básico. Você não consegue ter um carro no Brasil, não por luxo, mas por necessidade. Coisas básicas, cara. Você vestir a tua família, né? Enfim, você sabe, coisas básicas. Se você não consegue fazer isso no Brasil, no Japão você consegue fazer. Você consegue fazer porque as coisas ainda são acessíveis. Então presta atenção no que eu vou falar agora. Eu sou o exemplo disso. Nós conseguimos nos manter no Japão. Agora, viver no Japão, eu não tô falando que você vai juntar muito dinheiro e guardar muito dinheiro. Depende do que você quer fazer da sua vida. Depende do teu propósito. Às vezes as pessoas vêm pra cá e de repente elas só querem fugir do Brasil, do país que elas estejam, pra poder viver legal. Então, se for pra viver legal, você consegue viver legal aqui no Japão. Você consegue viver, você consegue se alimentar, você consegue pagar suas contas, você consegue vestir a tua família, você consegue dar uma alimentação digna pra tua família, você consegue ter um carro, você consegue ter um celular, você consegue colocar o teu filho numa escola, você consegue tirar um lazer com a tua família, você consegue comer fora o final de semana com a tua família, você consegue, independente do lugar ou da província que você esteja, você consegue fazer isso no Japão, tá? Salve exceção, se a pessoa fala assim, ah, não consegue. Ou a pessoa tá desempregada, ou vive com salário com custo baixo e depende de alguns auxílios do governo, e isso e aquilo, tem pessoas que optam por essa situação. Enfim, cada um com seus problemas. Mas as pessoas que trabalham numa fábrica que paga em média R$1.400, R$1.300 ou R$1.500 em ienes, trabalha ele, trabalha a esposa, né? E tem filhos pequenos que podem colocar na escola. Essas pessoas todas que eu conheço aqui conseguem sobreviver no Japão? Será que você consegue sobreviver no Brasil dando o básico? Por exemplo, aqui você consegue pagar o aluguel. Infelizmente, a realidade de muitos brasileiros hoje, que estão sem casas, é que não conseguem pagar aluguel, não tem casa própria, não consegue pagar aluguel. Aqui você ainda consegue pagar um aluguel, tá bom? Consegue manter as suas contas em dia. Você quer vir para o Japão porque você tem muitas dívidas e contas no Brasil e quer ir para o Japão para ver se você consegue pagar? Eu posso te orientar o seguinte, talvez você não consiga viver legal aqui, porque você já vai ter os gastos do Japão e mais os gastos do Brasil em relação ao dólar baixo. Quando você precisa enviar dinheiro para o Brasil, você precisa enviar uma quantia grande em relação à cotação do dólar atual. E isso não compensa, tá bom? Você consegue pagar? Você consegue pagar. Mas você tem que pensar nisso. Se você quer resolver o seu problema vindo para o Japão nesse sentido, você tem que pensar e fazer as contas e conversar com quem está aqui primeiro para você saber o que você tem que pagar, o que você não tem que pagar no Japão para ver se você consegue quitar todas as suas dívidas. Isso precisa ser pensado, principalmente se você tem filhos. Se você vem solteiro, leve em consideração o seguinte, você precisa pagar o preço do aluguel que você pagaria como um casal paga. Só que eles teriam dois salários e você tem um, tá? A conta de água, luz e gás você paga, reduzido paga, mas tem um valor mínimo para você pagar também. Você pode viver sem carro, é um custo a menos. Você quer um carrinho, dá para você comprar um carrinho bem barato e você viver aí de boa. O combustível aumentou? Outra coisa que você precisa levar em consideração. O combustível aumentou e muito no Japão. E pelo jeito não vai reduzir tão cedo. Mas você consegue abastecer o seu carro. Você consegue manter o seu carro. Então tem os outros gastos em relação a isso. Se você quer vir para cá para você depender de transporte da firma, para você depender de um trem, para você depender de uma bicicleta, você consegue economizar. Isso já não gera gasto para você. Então você vai ter o aluguel, você vai ter água, luz e gás para pagar. E obviamente você vai pegar um celular aqui, porque é necessário para você estar se comunicando com a família. Aí é um valor que também é muito alto e acessível, você consegue pagar, tá? O aluguel em média aí numa kitnet, na região que eu moro, você vai pagar isso aos 40 mil, 45 mil. Depende do lugar que eles vão te colocar, que a empreiteira vai te colocar. Mas você consegue ainda pagar. Você vai ter os teus gastos, dependendo da tua idade, em relação aos encargos que você precisa pagar aqui. Chacai, roquinha, aposentadoria, seguro-desemprego, o que mais você precisa pagar, imposto de renda, essas coisas básicas que todo mundo precisa pagar aqui. Depois de um ano, no próximo ano, você começa a pagar o imposto municipal, que dependendo da região que você mora, é um valor X ou um valor Y. Pense em todas essas coisas. Solteiro consegue viver? Ele vai conseguir viver. Tem um monte de gente solteira aqui que vive, tá? Se você quer uma renda extra, também dá para você fazer. Se a tua firma não tem hora extra, você pode fazer Uber Eats, você pode fazer Amazon, você pode fazer várias coisas. Você pode agregar. Quem quer trabalhar, consegue se manter casado. É a mesma coisa. Muitos casados também. Não tem muito zanguio na fábrica, eles optam por isso. O que dá para você fazer quando você é casado e vem para o Japão? Compensa vir? Entra num serviço, na mesma fábrica, se for o caso, você e a tua esposa, e ela só trabalha de dia por causa das crianças, se você tiver de filho, e você trabalha de Nikotai. O que é Nikotai? Turnos alternados. Você trabalha uma semana de dia e trabalha uma semana à noite. Ou seja, duas semanas vocês estarão junto, mas na outra semana vocês conseguem se... Nas outras duas semanas vocês conseguem se ver, mas tem as suas limitações devido ao horário. Dá para trabalhar por quê? Porque no Nikotai, a parte noturna, você ganha mais. Então, já tem um acréscimo no salário que pode te ajudar a você quitar as suas contas ou coisas do tipo. Tá bom? Outra. Antes de mais nada, pense numa coisa. como está a tua realidade no Brasil, como eu falei. Se está bom para você aí, fica aí. Se você tem uma empresa que está indo de venda e poupa, fica aí. Se você é um funcionário público e o seu salário é seguro todo final do mês, fique aí. Se você está trabalhando numa empresa que não é funcionário público, mas te paga bem e é um lugar seguro, fique aí. Vocês estão conseguindo o básico, estão perto da família, perto de quem vocês amam, fiquem aí. Porque tem todo esse lado também vindo para o Japão. Não é só vir aqui para quitar dívidas, não é só vir aqui para realizar sonhos, mas leve em consideração a tua vida emocional, que é mais importante que tudo. A tua família, se o teu cônjuge tem equilíbrio emocional para viver longe, viver essa pressão de ser um estrangeiro numa terra aí até então desconhecida para vocês, e as suas crianças também, em relação à escola. aqui tem muitas questões sociais a respeito de bullying, que eles chamam de jimei aqui, que é muito forte no Japão, as crianças sofrem por causa disso e devido à carga horária dos pais, os filhos ficam em creche, ou ficam em escolas e voltam para casa, os pais ainda não chegaram ou quando chegam já estão cansados e só podem aproveitar no final de semana. Leve em consideração todas essas coisas antes de fazer a tua mala e pensarem em vir para o Japão. Compensa? Depende do que você está passando aí no país onde você mora nesse exato momento, tá bom? Então, está em crise? Sim, não está como era antes. Eu não posso falar para vocês assim, ah, está uma maravilha. Não está uma maravilha, tá? Então não é algo que é especificamente só relacionado ao Japão, é algo que está acontecendo no mundo, mas o que eu falei uma vez num vídeo anterior, eu falei o seguinte, entre estar nessa situação no Brasil e estar nessa situação no Japão, eu prefiro estar no Japão nesse exato momento eu prefiro estar no Japão. Pode ser que eu mude a minha opinião amanhã ou daqui 30 minutos, eu não sei caso aconteça alguma coisa, eu não sei, mas nesse exato momento a minha linha de raciocínio e pensamento é essa. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer alguma dúvida que você tem em relação ao Japão, tá? Essa é a realidade de Japão, o que eu falei a respeito do Japão não ter parado, então influencia em todas as nossas questões de vida, tá? Nesse exato momento, não é como em outros países que pararam e agora estão vivendo todo esse turbilhão de coisas ruins por consequência dessas paradas, converse muito com o teu marido, converse com a tua esposa, converse com os teus filhos ou com os responsáveis ou com os amigos que você está pensando vir pra cá, conversa muito, pesquisa muito, procura saber qual é a região, como é a região, entre em contato com as pessoas, tá bom? Eu creio que assim, se você quer vencer, você vence, basta você querer, tá? Presta só atenção na tua questão emocional, se você vem pra ficar longe de filhos e de repente é por uma mixaria que você vem, algo assim, ah, eu preciso pagar isso aqui, eu vou pro Japão, pensa, o tempo não volta atrás, tá bom? E muitas pessoas vêm pra cá, ficam aprisionadas aqui e nunca mais voltam pro Brasil e aí os filhos estão aí mais de 20 anos no Brasil, não se lembram nem mais como são os pais. Então pense em todas essas coisas, eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui, pode deixar nos comentários, eu creio que se você nasceu pra vencer, que eu creio que todos nós nascemos pra vencer, se você quer lutar pelos seus objetivos, eu tenho certeza que esses propósitos, eles serão alcançados, a realidade do Japão é essa que eu falei pra vocês, em relação a não ter parado, em relação a impostos, taxas, em relação a oportunidades, a emprego, a salários e a regiões, tá bom? E em relação também a família, se é solteiro, se é casal, só ou se é casal com filhos, tudo isso muda, tá bom? Mas fique à vontade pra fazer aí as perguntas, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no canal, se você não é inscrito, compartilhar com os teus amigos ou aquelas pessoas que estão interessadas em vir pro Japão e ativa aí o sininho das notificações pra você ficar por dentro dos vídeos que eu vou estar postando aqui pra vocês, Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!